Boa noite Felipe Conceição, Lucas Hutt da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube Oficial do Cruzeiro. Felipe, parabéns aí pela vitória, também pela classificação. Vamos agora enfrentar o América nessa fase final do Campeonato Mineiro. Gostaria que você comentasse essa partida, nessa vitória. Cruzeiro aproveitando muito bem as oportunidades criadas, fazendo quatro gols. E jogadores que estavam no banco de reservas ajudando muito. O Pote quer hoje dois gols e uma assistência. Os Jardes estão fazendo um gol também. Então gostaria que você comentasse essa classificação e a atuação desses jogadores também. É importante a classificação por tudo que a gente vem construindo. Ainda estamos em fase de construção. Acho que já desde a segunda fase, que eu chamo de segunda fase, que foi o último bloco de jogos, de seis jogos em 18 dias, nós demonstramos um padrão de jogo. E lógico, dentro desse padrão a gente espera crescer. A gente sabia da importância do jogo de hoje para a classificação. Levamos em consideração o tamanho do jogo. Um jogo decisivo para levar o Cruzeiro para as semifinais do Mineiro, que era um dos objetivos traçados. Nós conseguimos, acho que fizemos um bom jogo. E além disso, demonstramos, como você disse, a força do elenco. A gente trabalha diariamente, respeitando todos os atletas, tentando todos os dias trabalhar de maneira igual, que todos tenham o mesmo conteúdo. E isso a gente acredita muito, que é um dos segredos para o sucesso de uma equipe. A gente vai precisar de todos na temporada. Já estamos precisando, já utilizamos bastante atletas. E sempre que a gente pede ou solicita algum atleta para atuar ou entrar no segundo tempo, os atletas têm correspondido, têm entrado com vontade, têm procurado manter o padrão da equipe. Isso é muito importante e têm conseguido. A gente fica feliz, porque a gente sempre bateu nessa terra que todos são importantes e que o trabalho diário valoriza isso. Atenção a todos, os treinamentos voltados para todo mundo, para o crescimento de todos. Isso me deixa muito satisfeito. Boa noite, Felipe. Pedro Aldo Leal, Rádio 98 FM. Felipe, na sexta-feira você concedeu entrevista ao Arena 98 e você se emocionou em um momento da entrevista, quando você disse a respeito de um treinamento que você viu muita entrega por parte dos seus jogadores, por parte do elenco, os jogadores do Cruzeiro que, pelo visto, confiam muito em você, confiam no seu trabalho. E a gente tem visto isso em campo. A gente está vendo um Cruzeiro com um posicionamento definido, com um esquema de jogo definido. Queria que você falasse a respeito disso, dessa sinergia de você com seus atletas e também que você comentasse a respeito, por exemplo, do Stênio, que é jovem, é um menino ainda, mas quando entra, ele entra com muita confiança, ele entra bem dentro do seu esquema de jogo. Queria que você falasse a respeito desses assuntos. Sobre o processo diário, o trabalho diário, não só um treino, mas o grupo todo desde a minha chegada, que é o que eu posso comentar, tem se entregado ao máximo diariamente, e aí nos dá a certeza de um resultado, nos dá a certeza de um crescimento por essa entrega. Eu sempre disse que até quando me perguntam a questão do tempo, quando que o Cruzeiro vai apresentar o melhor futebol, quando que você acha que vai estar preparado. Preparado nunca, porque a gente vai ter que crescer sempre, melhorar sempre. Isso é o método do nosso trabalho, mas a entrega dos atletas, a dedicação deles, realmente otimiza esse tempo, reduz o tempo. A gente está com um processo aí de um pouco mais de dois meses, é pouco para se construir uma equipe sólida, uma equipe com padrão, mas a gente está passando as barreiras, otimizando esse tempo, por causa da entrega dos atletas, eu não tenho dúvida disso, e a gente tem que continuar nesse caminho. Por isso que eu sempre, independente da vitória ou da derrota, eu falava que a gente estava no caminho certo, porque o dia a dia nosso é muito bom, é muito proveitoso, os treinamentos, sempre a gente ganha alguma coisa, e sendo assim não tem como, a gente vai crescer, vai continuar crescendo, e os atletas vão continuar evoluindo. É esse o nosso trabalho diário, que às vezes, principalmente por causa da pandemia, é só a gente que acompanha ali o dia a dia, e às vezes falando aqui, parece até que está vendo outra coisa, mas não está. A gente sabe da importância desse trabalho diário para ter o resultado no dia dos jogos, e a gente está conseguindo. Sobre o Stênio, assim como o Everton, assim como o Giovanni, são pratas da casa, que a gente precisa ter paciência, precisa colocar nos momentos certos, ainda temos outros trabalhando lá no dia a dia, e todos eles estão sendo trabalhados com devido cuidado, para no momento certo ser utilizado, e dar o retorno esportivo e financeiro para o clube, que eu sei que é importante, faz parte do meu trabalho, e me dá muito prazer ver o Giovanni estreando, ver o Stênio entrando bem, ver o Everton tendo uma sequência, Pereira crescendo, como lateral esquerdo, defensivamente melhorou muito, enfim, Adriano, e entre outros, que a gente está trabalhando, e isso é um processo que dá muito resultado a médio e longo prazo, mas que felizmente a curto prazo já está se mostrando, e mais uma coisa que me deixa satisfeito, mesmo sabendo que a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Felipe, Samuel Venance, da Rádio Tatiaia, você hoje colocou o Potker na referência, a gente sabe que ele, em outras vezes, já disse que prefere atuar mais pelas beiradas, teve alguma conversa nesse sentido, para ele atuar mais centralizado, entrou bem também contra o Coimbra, fazendo essa função, talvez você ganhando uma boa opção para esta sequência da temporada de 2021? É, o Potker, assim como os demais, tem trabalhado muito, as coisas que acontecem com ele, com o Jadson, enfim, com o Giovanni, com vários atletas do nosso grupo, diria todos, que estão evoluindo, não é por acaso, é o trabalho diário, houve sim conversa com ele, houve sempre a disponibilidade dele de atuar ali, e demonstrou hoje o potencial para atuar nessa posição, que a gente já conhecia, que atua em outras equipes, e a gente fica feliz que é mais um atleta que está desempenhando bem, e aí deixa a equipe cada vez mais forte, então, estão todos de parabéns. Josias Pereira, da Rádio Super, do Jornal Tempo, gostaria de te perguntar, Felipe, sobre a importância dessa classificação às semifinais do Campeonato Mineiro, dentro do planejamento do Cruzeiro, e também, o que você espera desse confronto contra o América, o outro time aí, que também classificou, vai ser mais um clássico pela frente para o time Celeste. Muito obrigado. Durante a semana, até eu dei uma entrevista falando que essa terceira fase, o ideal era que a gente conseguisse disputar o máximo de jogos possíveis, decisivos, né? A gente teria o de hoje, tem agora dois jogos da semifinal que são muito importantes para a nossa evolução, lembrando sempre que o objetivo principal é o acesso, é a Série B, então nós conquistamos conquistamos com méritos dentro de campo poder realizar esses dois jogos da semifinal e vamos buscar passar na semifinal para ter o direito de jogar mais dois jogos na final e buscando um título, enfim. O mais importante que é a Série B, o que isso ajuda? São jogos decisivos, são jogos que nós temos que puxar a responsabilidade para a gente, buscar a vitória num clima mais tenso, isso vai trazer evolução para a nossa equipe, trouxe hoje, nós entramos assim hoje com a vontade de impor o nosso jogo, de jogar dentro do que a gente treina, né? e jogar um jogo decisivo, isso é muito importante para esse nosso momento de evolução, esse é o principal planejamento, que a gente cresça o suficiente até a Série B, se vier com título melhor ainda, mas o nosso pensamento é etapa por etapa, agora vamos pensar na semifinal, são dois jogos importantes para essa evolução e que se for do nosso merecimento que a gente passe para ter mais dois jogos e assim sendo lutar pelo título. Arthur Moraes, Rádio Super, Felipe Conceição, jogo que garante a classificação do Cruzeiro e também consagra William Potker que foi a sua opção, a sua escolha para a vaga de Sobs, agora o América nas semifinais, é um adversário que você classificaria de que forma? Também favorito, como aconteceu antes do clássico com o Atlético e o Cruzeiro mostrou que o Cruzeiro o negócio se decide é lá dentro de campo? A questão do favoritismo é muito da imprensa, da torcida, enfim, do externo, acho que o futebol realmente se resolve dentro de campo, é lógico que o América tem um processo de longo prazo, médio e longo prazo ali, então isso dá uma solidez, dá uma consistência, é uma equipe que ano passado já chegou nas finais, o Cruzeiro não, então nós estamos crescendo ainda, mas como você disse, o futebol se resolve dentro de campo, a gente vai buscar passar por essa fase e chegar ao final do campeonato. Felipe, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de televisão, qual foi o papel importante dessa garotada do Cruzeiro, hoje o Cruzeiro terminou com cinco atletas e também da semana de trabalho que você teve para fazer esse time ter mais jogadas, algumas que a gente vê que é fruto do treinamento, qual foi o fator importante dessa semana e também da presença dessa garotada por cinco que terminaram o jogo? É, não só dessa semana, em uma semana você não produz tudo, mas todo dia, toda semana que a gente tem aberta para treinar, a gente procura colocar mais coisas, procura crescer, ainda precisamos crescer muito, ainda temos uma margem de crescimento muito grande, falta muita coisa ainda, não estamos prontos, longe disso, estamos iniciando uma temporada, estamos construindo uma maneira de jogar, os atletas têm se entregado ao máximo e por isso estamos tendo resultados a curto prazo, mas ainda precisa de um caminho longo para tudo que a gente deseja no ano, enfim, é continuar trabalhando, é importante essa situação dos meninos da base também, não estão porque são da base, estão porque estão merecendo no dia a dia, estão trabalhando, cada um no seu tempo, será utilizado, tudo depende do dia a dia e do processo, com merecimento, qualquer um dos atletas da base poderão estar aqui, a gente tem demonstrado isso, a gente não tem medo de colocar, pelo contrário, se o atleta estiver desenvolvendo um bom papel no nosso dia a dia, ele vai ser oportunizado, se a gente ver que vai ajudar a equipe e ajudar o clube também, claro, a gente vai fazer, já demonstramos isso, então é continuar o trabalho, temos muita coisa para fazer ainda no Cruzeiro para melhorar esse clube e para tornar ele gigante de novo, porque ele merece e levar ele para onde ele merece, que é a Série A. Felipe, boa noite, Adilson Martins, Rádio Ita, de Itapecerica. Gostaria que você fizesse uma análise dessa primeira fase do Campeonato Mineiro, em que o Cruzeiro chega na terceira colocação, tem o América aí pela frente na fase semifinal, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos que você vê em toda essa primeira fase, não só do Cruzeiro, mas de toda a competição? É, positivo da gente é que a gente praticamente fez a pré-temporada dentro do início do campeonato, né, e cheio de dificuldades, num pouco período para treinamento, a gente conseguiu enfrentar aquele primeiro período com muita coragem, com muito sacrifício, e passamos ali ileso da primeira fase da Copa Brasil, passamos ali com uma pontuação razoável dentro do campeonato, já no segundo bloco a gente teve mais um crescimento, conseguiu demonstrar um padrão maior do jogo, pontuamos mais ainda, ainda passamos da segunda fase da Copa Brasil, acho que a análise dentro da competição é o nosso crescimento, é o nosso trabalho, nosso sacrifício de ter que construir isso com o carro andando, e estamos conseguindo, graças a Deus, e ao empenho dos atletas dentro de campo e no dia a dia nos treinamentos também, nos jogos e nos treinamentos, enfim, e sobre o campeonato, eu acho que o campeonato mineiro evoluiu, né, eu disputei, participei em 2019 e 2020, 2019 como auxiliar no América, e 2020 a primeira rodada como treinador, mas acompanhei todo o campeonato mesmo de longe e acho que vem evoluindo, o que eu pedi na última partida e volto a repetir, é que se a gente cuidar mais das estruturas dos campos, dos estádios, o futebol mineiro tende a crescer ainda mais porque tem bons profissionais, a gente torce até que todos consigam emprego, né, para o resto do ano, muitas equipes ficam paradas, né, sem calendário e a gente torce aí que vários desses atletas que hoje não estão classificados consigam se empregar em outros estados ou em outras competições para que continuem tendo o seu rendimento, que é a grande maioria do nosso país está nessa classe, né, de atletas e de profissionais, então que a gente também tenha um olhar para esse lado e possa ajudar de alguma maneira as federações, a CBF, enfim, são coisas que a gente fala muito, mas que precisa realmente em algum dia melhorar o cenário para essas equipes pequenas e médias e para esses profissionais que são tão qualificados quanto a gente que trabalha, tem o privilégio de trabalhar em clubes grandes como Cruzeiro. e aí e aí e aí